Esse aqui é o pessoal, o pessoal especializado em farinha, fazer farinha, farinha de mandioca, eles começam de cascando que é de madrugada, essa parte eu nem vejo, só chego quando já tem um milho assado. Cada um faz uma coisa ali, quando vê a farinha tá pronta, né? Não, na semana passada eu não sei não, quem fez foi eu, que tava com a cabeça de prévio, aí foi uma confusão, né? Ah, tu também trabalha na peneira lá. Não, a gente trabalha na farinha, ele tem a 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 farinha. O Leão disse que tá bem no raio. O senhor diz assim, pai me ajudou, arranquei o raio, você não vai. Foi o que eu vim vencendo muito, mas meu irmão, foi. Dois e meia tava bom, dois sacos de leite, foi lá. Quando foi lá, a gente tava em casa, né? A mulher falou, acabou a farofa, só tem a farinha. Trouxe a farinha e abriu. Chega, levantou aquele cheiro lá. Ela falou, só tem essa, só tem essa. Tem que ver o que a gente vai fazer pra conseguir mais, só tem essa. Já falei com o Henrique, ele vem três horas. Ele é diferente a farinha. Mas é diferente a farinha. É diferente. Não adianta, você vai colocar a farinha. A textura, o sabor, é diferente. Você não acha que ela tá igual lá. Você pode procurar, tem lá aquela quebradinha. Mas igual essa aí, ela é... Eu não sei como é que é, não sei explicar. Ela não é a temperatura. A temperatura, a qualidade, o setor, a terra. Tem tudo a ver. Tudo em fluir. É verdade, né? A mandioca é feita dessa terra aí. E só a mandioca é feita dessa terra aí. E só a mandioca é feita dessa terra aí. E só a mandioca é feita dessa terra aí. Tira tudo da terrinha. Hoje tá com três semanas com a hora dessa. Tá pior as cascas. Espera aí, e a goma que você compra aqui? Eu quero antes. Mas só dessas farinha linhas dá muita goma assim. É porque você distribui calor no tobinho. Não, é a massa. Que ela é massa. Porque ela não tem nada a ver com essa. Porque ela não tem nada a ver com essa. Essa já é outro processo. Ah, massa que faz bolo. A gente tá afundrecendo lá. A gente tá todo mundo. Aí quando for quarta-feira não é lavo. A massa. A massa. Eu não sabia que tinha que lavar a massa. Tem. É um processo. Ah, rapaz. Ele é moído do mesmo jeito que nem a farinha. A massa é a mandioca inteira. Pode estar morto. Cortado. É mesmo. Não, bota no sapo. É o sapo, por exemplo, pra você ver. De casca todinha que tem macaxeira. Porque acabou. Com água. Com água. Com água. Com três, quatro dias tá madurando aí. Já lava ela. Madura que você diz. Apodreceu. Apodreceu. Lava ela. Faça o processo. Vem pra peça. Aí ela fica já toda esfarinhada. Ela fica só a massa. Vai a empresa vendendo a imprensa. Enxuga e moe. No queicatu. E peneira ainda o sítio. Peneira ainda, né? E ela fica bem sequinha. Não. Ela fica meio molhada. Não. Ela fica enxombrada. Enxombrada, é isso. É assim que você entrega. Ela nasceu. Graças a Deus. Não dura muitos dias não, né? Não. Ela na geladeira, ela passa meses. Ah, na geladeira. Agora a frala, ela passou fogo. Ela levava ela. Sem gelo. Sem gelo. A minha vó nasceu. Aí um dia, dois dias. Chega lá e morra. É mesmo. Eu gosto de ir pra lá por causa do pessoal. E a carinha? A carinha de mandioca. Por que a carinha de mandioca? Por que a carinha de mandioca não estraga? Depende. Não produz. Depende. E se ela vai se estraga? Passa aí. É que nem o bolo de mandioca com a barra branca. Eles vão pra ir em miséria. Os caras passam fogo. Passam mesmo. A gente faz aqui. Com três dias não presta. Porque a gente não usa produto nenhum. Ah. A gente só usa a massa, o açúcar e o leite. Aí o sabor é outro. Dois, três dias. Depois ele começa a criar uma leite que acabou-se. Cabaceira. 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 Esse aí daqui passando fogo é dois dias. Dois dias. Nós sai duas horas da manhã. Para a trinta da noite. Sai quatro horas da manhã. A tarizinha tá lá. A tarizinha tá lá. A tarizinha tá lá. A tarizinha. Ei, eu sei matar ali. Tá. Você vai agora um pouco lá. Não. É sem água, Larissa. Tá nada. Tá linda. É quantos são? O que ele é mais velho? Não tá vendo que ele tá brincando? Onde o primeiro. Oito. Oito. A segunda e ele é onde o terceiro. Não. Terça-feira. Quem vai tá aqui é eu. Depois das nove. Quem vai tá aqui é eu. Se Deus quiser. Fazer uma filmagem na Santa Milha. Só um pouquinho. Você conheceu o Cazuza Silvestre. Quem? Cazuza Silvestre. Cazuza? Só de nome. Eu conheci. aqui, pricingu studioazinho lá. São parentes no seu, não é parente muito direto, né? Porque eles são parentes do... Ciberino velho, né? Sim. É que é irmão hein? Então pronto. E a... Na verdade esse bilhinho velho é parente da minha mãe e... do meu pai, então né? Eles são para um carnal, meu. Os filhos de Naninha. Agora, Cazuza Silvestre... Não, mas é o mesmo mesmo. E acaba tudo. Deu o que tem não. Deu o que tem não. Fez que hoje teve uma missa. Não é cuinho. Não é? Faz queijo. Faz queijo. O Camulim, é? O Camulim é para lá dos Pinhão, é? Não, aquilo é tipo o olho. Arruda do cemitério. Lá embaixo. Antes do Rangel. Do lado do Rangel, é pegado para o Rangel, para baixo. Ah, o Camulim. É, pegado para uma rua. Mais para baixo é a de Dio. Aí ele veio para mim, olha. Tira o filho. Foi. E você estava grechado para tirar o tremendo. Na época eu estava pegando a areia, eu estava fazendo serviço. Um fiso. Todo segundo, todo segundo, todo segundo do mês, tinha uma missa na casa dele. Pronto, a gente foi. Três semanas hoje parece que a gente foi. 15 dias. Eu vi ele hoje, não. Eu estava pensando. Não. Deve ser primo. Deve ser primo. Deve ser primo. É. Mas foi o seguinte. Olha o boi de onde quebrou. Quem tirou ele, ele disse que o boi foi encher dele. O boi quebrou, mesmo lá nele, assim, no colchão. Quarta-feira. Quinta. Na quarta tirou o quinta. Tiveram que matar. Foi. O machante estava ali no curral, olhando o gado. Mas ele... Viu quando ele quebrou? Aí ele quebrou para trabalhar. Não, não. Porque pagou no preço certo. Pagou. Agora ele tirou a carne. A carne que machucou ele. É, tirou. Tirou mais de uma roupa. Tirou. A carne não pôs o foro. Um de baixo também quebrou. Levei para cá agora. Tirou mais de uma roupa. Tirou. Eu fui lá. Agora venci. Apele o cara que... O machante mesmo. Para comprar um bezerro. Dez arrombas. Eu quero dez arrombas. Para matar no final do ano. Uma banda. Eu vende e compro outra. E a outra banda. Ela gosta. Escuta. Lindoval não... Dorme em Riacho, é? Lindoval? Dorme aqui. É Lindoval não. Lindoval. Lindoval é saindo. Porque ele disse que não estava cedo aqui. Quando eu passei o ano. Não. Ele está em Riacho, né? Estava em Riacho. Ele está ainda ou está aqui já? Acho que está em Riacho. Lindoval está em Riacho. Ele está no meu lado. A sanoria é no meu lado, hein? Quantas roupas estavam? Não. Eu não vi, não. Fui, não. Eu só fui atrás de levar um bezerro lá. Nem sabia que ele tinha levado um bezerro. Aquele boi tem vinte e duas sobranhas. Vai ocorrer com uma tristeza isso. Viu tudo em um meio. Acabou. Se o filho a gente está hoje com uma tristeza. Eu era comedor de carne. Mas eu usei carne de um jeito. Estou comendo para não achar carne. E de hoje a oito, viu? Tem fumaça. Tem o quê? Fumaça. Ele não toma carne não. Ele não toma carne não, mas olha. Tem milho maduro. Manteiga no espelho. Bota as bolas dentro de manteiga. Bota o ar. Quando derreta para ver se derreta para o espelho. Mas tanto, não sempre baguível. Não sempre baguível. Vai ter lugar. É meu martelho de bacurinha. Um bacurinha. Foi. Aí meu martelho foi… Matadores. Sábado. Pra domingo. Tem fumaça. Tem fumaça. Tem fumaça. Tem fumaça. Tem fogo. Tem fogo. Você chega lá que nem sempre Com SW4 E aquela rã Mas eles usam isso pra quê? Não é pra carregar gente Não, é por causa que ele tem zenda Negócio de churrito Só que lá não reforma do jeito que ele queria Tu sabe que tem um amigo de Moreira Tem um amigo de Silvano, tucano Que lá do Natal não Belém, Belém no Pará Foi de ser agradoso, uma Toyota aqui em Santa Cruz Que tiverem que arrastar essas Andando, andando Foi andando Mas a Toyota veio indo pra lá E ele tem lá Ali é motor O chefe de carvalho O chefe de carvalho Aí o senhor era patimê O cara de pau, os queridos, o papel Aí está lá onde está esse remédio Aí vi medo de tirar o dente Não, é verdade Eu queria estar o O doutor O doutor O de carvalho O que o de carvalho Ele tem que pegar esse pau O de carvalho A gente tá bom, mostra pra tudo Não tem tudo Por isso não, doutor Porque a gente tá aí O de carvalho Ele tem que pegar E a gente tá bom, né? Vamos xibora, Zé? Doutor, vamos xibora? Vamos xibora Vamos xibora Já tá secando, né, Moreira? Já chegou o verão. Já chegou o verão. Com a marmelheira secando. Aqui do lado fica cateleira, marmeleiro, né, tudo aqui. Canafista. Canafista, pereiro. Cargaroba, tu tem. Cargaroba, tu tem.